O que é PL e o que é ROE? São indicadores que a gente pode usar na hora de analisar ações, tá? O PL nada mais é do que o preço dividido pelo lucro. Então vamos lá, o preço da ação dividido pelo lucro por ação da empresa. Vamos pegar um exemplo? Para um PLC, imagina comigo, tem como o preço de uma ação ser negativo? Não tem. O mínimo que pode valer uma ação de uma empresa é zero, se a empresa quebrar. Então é o mínimo, não tem como ser negativo. Para um valor ser negativo, o fruto da divisão dele, o preço ou o lucro tem que ser negativo. O preço não tem como ser negativo. Então, quando o PL de uma empresa é negativo, quando o PL de uma ação é negativo, significa que a empresa tem prejuízo, porque significa que o lucro é negativo. Se o lucro é negativo, significa que a empresa tem prejuízo. Olhando isso, eu já cairia fora, tá? Por quê? Porque no longo prazo, o que faz o preço das ações subirem? O aumento do lucro da empresa. Se a empresa não tem lucro, não faz sentido investir nela, tá? O ROE, o que é o ROE? Return on Equity. Basicamente é o retorno sobre o patrimônio líquido. O que é isso? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, certo? Então, geralmente, na maioria dos casos, as empresas têm patrimônio líquido positivo. Se ela tem patrimônio líquido positivo, significa que o lucro líquido é negativo. Ou seja, na maioria das vezes, se o ROE de uma empresa é negativo, quer dizer que a empresa tem prejuízo. É só eu olhar o lucro líquido. Se o lucro líquido for negativo, eu fujo. Se o lucro líquido for positivo, eu analiso. Se o lucro líquido for negativo, eu analiso.